Música Luz, ciência e vida. Esse é o tema deste ano da Semana Nacional de Tecnologia que começa hoje. São mais de 24 mil atividades em 614 cidades brasileiras. A semana acontece anualmente em parceria com estados e municípios e também instituições independentes como faculdades e museus. Aqui em Brasília está montada uma feira com apresentação de projetos de mais de 150 instituições e tem de tudo, de simulação espacial a sistemas de plantação. Amanhã às 3 da tarde o ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, participa da abertura do evento de Brasília e você pode conferir a programação na internet da sua cidade na página da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. As atividades são de graça. De Brasília, Sumaya Vilela. Legenda Adriana Zanotto